De volta, agora sim vamos falar sobre carnaval e quem precisou viajar nessa festa momesca e tem animal de estimação, a opção escolhida foi o Hotel Pet. Eles garantem conforto e bom acolhimento para os animais. Acompanhe. Enquanto os donos curtem o carnaval, eles também se divertem nos hotéis para animais. E o tratamento por aqui para esses hóspedes é bem especial. Podemos dizer que VIP. É tudo feito e pensado para o melhor conforto. Ventilação adequada, acomodações que atendem as necessidades do animal e uma área de recreação com monitores. Neste hotel são 14 apartamentos e todos já estão reservados para o carnaval, ou seja, taxa de ocupação de 100%. Muito carinho, muito cuidado, muita responsabilidade. Então nós já temos os clientes fiéis que não hesitam em reservar as vagas quando vão viajar. Durante os dias em que os bichinhos ficam no hotel, os monitores tentam manter a rotina para que eles não sintam tanta falta de casa e acabem ficando estressados. A técnica é tentar deixar eles o mais confortável possível, verificar a temperatura do ambiente onde eles vão ficar, sempre ventiladores ligados, água espalhada por todos os lugares para eles ficarem com bastante potes de água. E vamos observando o comportamento deles. Os pequenininhos podem brincar juntos, aí a gente vê se dá certo, se não dá certo, a gente deixa separadinho, entendeu? O veterinário explica ainda que não existe restrição para receber os bichinhos, mas é preciso respeitar o comportamento de cada um deles. Antes de entrar no hotel é bom que passe pelo veterinário para verificar e conversar com o cliente. Olha, seu cachorrinho é idoso, ele pode ter isso, pode ter aquilo, ele está tomando algum remédio. Para a gente ficar ciente do que pode acontecer e o dono também. Olha, seu cachorrinho é idoso, ele pode ter isso aí.